Neste espaço inovador, as sementes das empresas palmenses florescerão, recebendo todo o apoio necessário para sua formação, crescimento e consolidação. Aqui, empreendedores talentosos terão a oportunidade de dar vida aos seus sonhos empresariais, contando com suporte técnico e gerencial de primeira linha. A incubadora de empresas é fruto de uma parceria entre o Instituto Federal do Paraná e a Prefeitura de Palmas, unindo forças para impulsionar o empreendedorismo local. Quem tem um projeto, tem uma ideia, mas não tem um espaço, não tem uma assessoria, não tem um suporte, vai ter aqui um espaço, são oito gabinetes à disposição, com coordenação, administração, toda a estrutura, para fazer, primeiro por um ano, com renovação para mais um ano, o incubamento desse projeto para que se fortaleça e vire uma empresa que possa atender a região e não só tornar-se nacional e internacional. Nós, em contrapartida, como prefeitura, como gestores do município, estendemos a mão e viemos ajudando, depois de ser convênio firmado com a IFPR, na construção aqui da incubadora, do asfalto, sedência de professores, materiais, etc. Então, é um trabalho em conjunto, visando sempre os nossos alunos e a educação do município. Essa incubadora de empresas vem para somar os nossos esforços que já existem lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, aqui uma extensão no IFPR, dando capacidade e suporte, quem tiver ideias inovadoras, transformá-las em negócios e esses negócios prosperar. Para a inauguração da incubadora de empresas, autoridades e membros da comunidade estiveram presentes no evento. O professor Marcelo Estevam, pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, esteve presente no evento em nome do reitor do IFPR. É um orgulho muito grande para a gente. É a nossa quarta incubadora, mas o nosso projeto é consolidar incubadoras nos nossos 26 campos. Além da incubadora de empresas, também foram inaugurados mais dois espaços. Um laboratório de prototipagem e também um laboratório de musculação. Um deles está diretamente ligado à incubadora, que é o laboratório de prototipagem e robótica, que também é um espaço, tanto para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, onde o aluno pode fazer na prática ou, digamos assim, um incubado que está aqui, ele está desenvolvendo um produto, ele pode usar o laboratório para desenvolvimento do seu produto. E o laboratório de musculação, também a gente comumente chama de academia, ele é principalmente direcionado ao curso de educação física, que a partir de 2021 ele oferece a graduação em educação física, ou seja, a formação em licenciatura e bacharelado, e também no futuro é para o uso da comunidade interna e externa. A concretização da incubadora de empresas e do laboratório de prototipagem, robótica e fabricação foi possível graças à parceria entre o IFPR e a Prefeitura Municipal e uma emenda parlamentar de R$ 200 mil direcionada pelo deputado federal Zeca Dirceu. Além disso, para a construção do laboratório de musculação, foram investidos mais de R$ 300 mil, utilizando recursos do próprio Campus Palmas. As conquistas no Campus Palmas trazem consigo uma valiosa oportunidade de aprendizado para todos. Com a tecnologia aliada à educação, os estudantes têm a chance de expandir os seus conhecimentos e habilidades de forma ainda mais impactante. Com certeza daqui sairão muitas ideias, muitos projetos bacanas, e alia o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, que são um dos eixos aqui do nosso amado e querido IFPR.